A partir do dia 1º de setembro, o Hospital Centenário de São Leopoldo vai oferecer um ambulatório de subespecialidades em Neurologia e Neurocirurgia junto ao Centro de Especialidades. Veja na reportagem. O serviço de subespecialidades em Neurologia e Neurocirurgia é pioneiro na região e vai atender mais de 700 mil pessoas, realizando cerca de 300 consultas mensais. Vai ser um grande ganho, um grande ganho mesmo, porque está na nossa cidade. Inclusive nós vamos ser referência para os outros. São 730 mil pessoas que terão esse serviço. É um serviço que a gente viu com bons profissionais, uma área de profissionais de toda a área, para a Eletrinsef, para tudo que é área de Neurologia. Para nós foi um ganho enorme. O projeto foi possível através de uma parceria entre a Prefeitura de São Leopoldo e a Organização de Saúde Sustentável, presidida pelo médico Gustavo Racieri Zolan. Ele também é o coordenador científico do serviço, que vai disponibilizar uma equipe de cerca de 40 profissionais que vão atender as subespecialidades. Então nós vamos ter, por exemplo, ambulatório específico para tumores cerebrais, ambulatório específicos para doenças da base do crânio, ambulatório específico para cirurgia de coluna, ressaltando que o ambulatório de cirurgia de coluna não é só para operar a coluna. Na verdade, a grande maioria dos pacientes, eles não têm indicação cirúrgica, mas eles vão ser orientados quanto a isso. Nós vamos ter ainda, nessa estrutura física, um assessoramento com neuropsicólogas, fonoaudiólogas, assistente social, enfermagem. É um grupo de aproximadamente 40 pessoas que visa tratar o paciente neurológico do município de São Leopoldo e zona de referência, Novo Hamburgo e outros oito municípios. Segundo o coordenador, a qualidade do atendimento no ambulatório, que é 100% SUS, é equivalente ao serviço prestado por clínicas privadas. A gente está, pelo menos, com o pessoal, com uma equipe estruturada para isso. O atendimento nesta área é lento na saúde pública. Existe uma grande demanda de pessoas que esperam por uma consulta de neurocirurgia e neurologia. Nós acreditamos que vai ser a curto prazo, esses pacientes vão, então, finalmente conseguir chegar nesse profissional, através da Secretaria de Saúde de cada município, que vai agendar com o pessoal do ambulatório. Segundo o médico, em função do avanço das tecnologias e a disponibilidade de profissionais da área, a cada ano aumentam os diagnósticos de problemas neurológicos. Bem ou mal, no final das contas, o que está se fazendo é uma prevenção. Exemplo, tu fazer um diagnóstico de um aneurisma cerebral não roto, que não rompeu, que não fez uma hemorragia, e tu tratar esse paciente, o resultado vai ser infinitamente mais positivo do que tu diagnosticar esse paciente após ele ter tido a hemorragia. Esse é um exemplo. Outro exemplo é ter uma equipe multidisciplinar para atender os pacientes com dor lombar crônica. Esses pacientes merecem esclarecimentos, eles têm que entender a doença deles, entender que a cirurgia muitas vezes não é a melhor solução, que a melhor solução muitas vezes é um tratamento conservador. Então, toda essa abrangência, vendo o paciente, uma palavra que se poderia usar de uma maneira holística, vendo desde a parte de assistência social, como é a realidade dele, a parte psicológica, vendo tudo isso, a gente pode ter um resultado mais efetivo, que muitas vezes não vai precisar de cirurgia. Então, isso é muito importante ser colocado. A dona de casa, Patrícia, buscou atendimento no ambulatório pela primeira vez. Eu acho muito bom, porque fica mais perto para nós, porque nós tínhamos que caminhar até a Vicentina, agora fica mais perto e eu estou achando muito bom, o atendimento foi ótimo. Segundo a secretária de saúde de Novo Hamburgo, o serviço é de extrema importância para a comunidade hamburguense. Para nós aqui, para a Secretaria Municipal de Saúde, para a população de Novo Hamburgo, significa que a gente vai ter plenamente a possibilidade de resolver os problemas, principalmente de alta complexidade, que a gente tem dificuldade, como todos os municípios têm, os que não têm um serviço no seu município. Nós temos a cardiologia de alta complexidade e São Leopoldo tem a neurologia. Então, isso vai, de fato, abrir uma possibilidade muito grande de atendimento, ajudando as pessoas que aqui estão aguardando.